É uma emoção muito grande, né, você em vida, né, ser homenageado dessa maneira pelo Beto Brant e a Camila que me convenceram a participar e contar essa história. Então, eu acho que hoje, vendo o filme, participando dos debates, né, eu vejo que foi a coisa mais certa, né, porque o passado não pode ficar no passado. O passado tem que vir para o primeiro plano, porque não existe o futuro sem passado, né, então a emoção é muito grande, porque, de uma certa maneira, o Pitanga que está ali contando a sua história, está contando a história do cinema brasileiro, mas o Pitanga ali também está incorporando e está sendo, está aí homenageando tantos e tantos diretores que plantaram essas sementes do Cinema Novo, seja o Glauber, seja o Roberto Pires, seja o Oscar Santana, seja o Alex Vianni, Rui Guerra, Nelson Pereira dos Santos, entendeu? Então, Walter Lima Júnior, Paulo Sérgio 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 Sérgio, Cacá Diégues, entendeu? Então, você está ali, Gustavo Dau, você está ali no movimento, Neville de Almeida, você está ali no movimento que lembra um filme do Pitanga, A Pensante do Pitanga, lembra o Joaquim Pedro, aí você vai lembrar de Macunaíma, o filme que eu fiz, O Homem do Pau Brasil, etc. Então não é vaidade, vaidosamente você dizer, ah, que bom, está fazendo um filme sobre a minha vida. Não, eles me convenceram e eu entendi, e é por isso que eu acho que a gente conseguiu fazer essa passagem e fazer com que o público pudesse vir e interagir, porque fica muito vivo essa relação de amizade com essas pessoas que fizeram e são a história da cultura, seja no canto, seja na música, seja no teatro, seja na poesia. Então essa eu acho que é a grande festa para mim, do meu espírito, da minha áurea, da minha luz, que eles entenderam assim e assim o fizemos. A Camila, como nós compartilhamos não só a criação, mas a educação, nós três, porque me coube na separação ficar com a Camila e com o Roco e eles ficarem comigo, nós construímos uma relação de amigos. Eu acho que é essa que está no filme, é essa relação que eu tenho com a vida, né? Não são meus filhos, são meus amigos. Durante um tempo até foram meus filhos. Vai escola, vai dormir, não sei o quê, vamos discutir, vamos conversar, etc. Mas logo eu já entendi que era, e eles também entenderam que era dessa maneira. Então o crescimento da Camila como atriz, que é uma pessoa que me honra pela maneira, pela disciplina, pela dignidade, pelo respeito que tem com a profissão, a minha profissão, a nossa profissão, eu só tenho uma alegria. O reconhecimento de uma carreira de mais de 50 anos, quase 60 anos de estrada aí fazendo filmes, em que realmente foram a semente do que hoje a gente discute ser mais brasileiro. Então acho que só alegria, só alegria mesmo e dizer que eu sou muito agradecido a esse carinho que tem pelo meu trabalho e pela obra agora do Beto Branche, Camila Pitanga, que é o Pitanga. Quer dizer, tudo batendo certo, tudo acontecendo no momento certo, em vida, em vida. Então eu acho que é isso que me deixa muito feliz. Eu estou em festa, minha alma, meu espírito, minha aura, meu corpo, canta e dança. O Pagador de Promessa, poucas pessoas sabem a história do Pagador de Promessa, porque o Anselmo Duarte, quando chega em Salvador em 1961, ele já chega com um elenco do Rio, de São Paulo, Glória Menezes, que está fazendo o Pagador de Promessa, vai fazer seu primeiro filme, que é o Pagador, Leonardo Vilar também, Milton Ribeiro, que vem do Sul. Já tem uma turma, Norma Bengo, já vem do Sul, Milton Ribeiro tem outro filme, não está nesse, e vem para a Bahia, para Dionísio Azevedo, para fazer o Padre, e traz um rapaz, um ator português, que se chamava Antônio, que era o galã, respeitadíssimo em Portugal, e hoje o Anselmo começa a rodar o filme. E, de repente, o Anselmo começa a ficar nervoso, triste, e faz uma reunião e me chama para a reunião. A reunião era para mostrar que o Antônio não tinha condição de tocar o filme, porque ele era um grande canastrão, e que, pelo amor de Deus, eu ajudasse a procurar um outro ator para substituir o Antônio, até então, achei que era para substituir. Aí eu falo para o Anselmo, Anselmo, tem um ator que está lá na Escola de Teatro comigo, que chama-se Geraldo Del Rey, ele é tão bonito, mais bonito aí do que a Landelon, e bom ator. Aí o Anselmo se me leva lá. Ele estava fazendo os tambores de Navarone, que era uma peça japonesa, e aí eu levo o Anselmo, fico encantado com o Geraldo Del Rey, e chamo o Geraldo Del Rey e faço uma reunião, avisa a todos nós, a equipe e tal, e eu que tinha trazido o Geraldo. E aconteceu o seguinte, com o próprio Antônio, que o Geraldo ali, que nutria uma cultura bem brasileira, em que os países latinos iam entender muito bem o Geraldo, e ele fazia a parte europeia, o Geraldo ia fazer take 1, e ele ficava, ele teria que olhar toda a marcação que o Anselmo tinha dado para ele, e ele ia fazer igual o que o Geraldo tinha feito. E assim foi feito o filme. E não só o Anselmo botou alegria, como o Anselmo cantava aos quatro ventos cada plano em que ele achava maravilhoso, isso é palma de ouro, e isso é palma de ouro em 61. Nós viemos ganhar uma palma de ouro em 62. do m Ooh. e aí e aí e aí e aí Tchau, tchau.